Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff fez neste domingo pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão e destacou que em 2014 o padrão de vida dos brasileiros vai ser ainda melhor que neste ano. Dilma afirmou que as dificuldades enfrentadas não foram capazes de interromper o ciclo positivo que o país vive. A presidenta destacou ainda as firmes ações do governo para garantir o equilíbrio fiscal e reduzir impostos e afirmou também que neste ano de 2013 o Brasil alcançou a menor taxa de desemprego da história. A presidenta concluiu o pronunciamento passando uma mensagem de otimismo sobre o futuro do país. Bom, agora um lembrete sobre o tema educação. Termina amanhã o prazo para que estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil FIES façam a renovação semestral do financiamento. De acordo com o Ministério da Educação, mais de um milhão de estudantes utilizam o financiamento para estudar em todo o país. Mais informações no site do MEC na internet. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto